Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E pra dar uma diferenciada aqui no canal, você aí, você mesmo Não, pera, o que eu ia falar? Se inscreve no canal e deixa o like, se você gostar do vídeo, é claro Bom, nesse vídeo eu vou dar uma dica bem legal de uma peça que pode salvar o seu computador ou notebook antigo Assim, não vai deixar ele, nossa, tunado, que vai rodar tudo Não, mas é de grande ajuda e é a peça-chave pra qualquer computador ou notebook antigo que não tenha essa peça É comprovado, é comprovado, vocês vão entender no decorrer de vídeo Muita gente já sabe disso, o que é trocar o HD do seu computador por um HD SSD, que ajuda muito Eu vou explicar pra vocês e vou mostrar na prática como funciona Bom, eu tenho esse computador aqui em casa, que a gente usa lá E não é nenhum computador gamer, nem nada do tipo, não tem placa adivinhada É um computador basicão, tem um processador da AMD, é bem simples, não tem nada demais Não é nem cheio de LED, nem nada em cima É um computador básico ali pra usar pra pesquisas e tudo mais, que o pessoal usa em casa Então, assim, beleza A primeira coisa quando eu peguei esse computador, ele veio com um HD O que é o HD? Muita gente conhece como disco rígido Porque o HD convencional que vem na maioria dos computadores E principalmente nos computadores e notebooks antigos São o disco rígido Que é realmente um disco dentro do HD Que fica rodando e quanto mais rotações, mais rápido ele consegue ser Mas mesmo assim, ele não chega aos pés de um SSD Ele tem memória flash, que é a mesma memória usada nos smartphones Nos celulares, que você clica no aplicativo Ele costuma abrir rápido Então é a mesma memória Não o mesmo processador Aí depende do seu celular, se for muito barato O problema não é do HD dele O problema é do processador Enfim, não vamos entrar nesses detalhes, vamos falar do computador Então o que eu fiz? Tirei aqui o computador Abri e é muito simples pra você trocar Muito simples mesmo Se você se interessar por uma pecinha dessa Você pode comprar, eu comprei na Amazon Tem várias marcas, mas as principais são ali Que a gente conhece a Kingston, a SanDisk Tem a WD Green, que também é muito boa Enfim, essas três aí são... Tem outras marcas também, mas são as que eu uso Recomendo bastante, tem outras marcas como Samsung e tudo mais Mas aí é um pouco mais caro também E assim, não dá aquela diferença gigantesca Então é basicamente isso Então eu vou deixar o link da Amazon Brasil Então você consegue parcelar em 10x sem juros Qual é a vantagem então do SSD além da velocidade? Deixe seu computador bem mais rápido Vocês estão vendo alguns testes Iniciando o computador Eu tenho um ganho de muitos segundos Pra vocês terem uma ideia Esse HD que está dentro do computador que está ligado Eu troquei pelo SSD Tem as mesmas coisas que tem no HD aqui Tem aqui Então a demora pra ligar o computador é bem maior E também pra... Quando ele inicia, quando ele começa a ler todos os arquivos dentro do disco Ele vai buscar quando você clica pra abrir uma pastinha E tem que carregar todos os arquivos O SSD faz isso muito mais rápido Então se você vai ter um ganho de velocidade bem mais rápido Às vezes você tem aquele computador que demora muito pra ligar Ele vai ligar bem mais rápido com as mesmas coisas O tempo de resposta vai ser muito mais rápido Independente do seu processador e tudo mais Sim, não vai fazer nenhum milagre com o seu computador Mas que ele vai ficar um pouco mais rápido Ele vai sim E é uma diferença muito significativa Por exemplo, esse aqui é um computador que com HD É muito chato de usar Demora tipo 10 segundos pra mim abrir A pastinha ali do Explorer Como vocês viram aí Já com o SSD colocado Ele abre em apenas 1 segundo Muita gente diz que tem o SSD que chegam a ser 20 vezes mais rápido Nesse caso aí Eu já sei que o meu é 10 vezes mais rápido E dá uma diferença legal Pra trocar é bem simples A conexão dele é a mesma do HD normal Então você simplesmente tira o cabo que tá no seu HD E põe aqui E pronto, acabou Já tá ligado o seu SSD É bem simples mesmo No caso dos notebooks Geralmente os notebooks antigos No caso eu tinha um notebook da Samsung Muito antigo E foi o que eu fiz também Tirei a tampa deles Geralmente tem um parafusinho Sem pra você trocar o HD Ou substituir o local de CD Que ninguém usa mais CD Você pode colocar o seu HD no lugar de CD E colocar isso aqui no seu notebook É bem simples também O notebook é mais fácil ainda Alguns é só você encaixar e tirar E os outros é com cabo também Mas é a mesma coisa A mesma entrada É meio que padrão pra todo mundo Você não vai falar Ah, eu tenho que comprar um modelo específico no meu computador Não Isso aqui é um modelo só Você comprou Encaixa no seu computador Tranquilamente Então isso é bem legal Então você vai ter um ganho de velocidade muito alto Ele é menos frágil Então se você derrubar Enfim Ele é bem mais resistente do que o HD convencional Que é um disco bem frágil Então você bate no seu computador Claro que muita gente deixa ele Não ficar chacoalhando o computador Mas fica em casa ali Então é tranquilo Mas enfim Ele acaba sendo mais resistente Então você tem arquivos Documentos importantes Meu, vai de SSD Que é bem mais garantido também A única desvantagem é o preço Porque às vezes você compra um HD De não sei quantos gigas De 1 tera Você paga o preço de um Que tem 256 gigas Ou 120 gigas Mas O que eu recomendo vocês fazerem é Comprar uma de 256 gigas Ou 120 Eu tenho de 120 Eu tenho de 256 E já no computador de estúdio Que tem muito vídeo e tudo mais Aí já é de 500 E alguma coisa Mas enfim 120 gigas Dá pra fazer bastante coisa Você instala o sistema operacional E seus arquivos Você usa o seu HD antigo Você consegue conectar os dois no computador Pois ele já vem com cabo E tudo mais pra isso Na sua placa mãe Ou se você quiser Você deixa só um também Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações de vídeos novos E é isso Como é que você achou do vídeo O com 120 gigas É mais ou menos na faixa De 200 reais 180 Já 256 300 e pouco E na Amazon Ele chega rapidinho E você consegue parcelar em 10 vezes Sem juros Não tem juros Em nenhuma vez Então Isso é muito importante Alguns você consegue parcelar em 10 vezes Outros em pouco menos Mas Sempre sem juros E por isso que a galera Tá escolhendo comprar lá Chega rapidinho Tem a garantia de AZ Excelente Então uma dica bem legal Realmente uma peça Que faz muita diferença E muita gente sabe disso Bom Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí se você já sabia disso Se você não sabia E se você vai salvar Aquele notebook Que tá empurrado aí na sua casa Ou aquele computador velho Que ninguém liga mais Hein Comenta aí Deixa o like E sugestões Se vocês gostarem de vídeo Assim sobre o PC A gente pode fazer um vídeo Montando o PC Não que eu entenda muito de PC Mas O básico ali A gente sabe O que é mais importante Vivendo nesse mundo De tecnologia Smartphones e computadores A gente vai aprendendo um pouquinho também Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí galera Valeu